Oi, gente! No skin entusiasta de hoje, eu vou resenhar o Fermented Camellia Creamy Cleansing Oil de Natorion. A Natorion é uma das marcas norte-americanas que eu mais estava ansiosa para testar por causa da fundadora dela, que é a Susan Yara. Desde o início dos Skin Care Reactions, eu falo para vocês da Susan, ela e o Dr. Mike me inspiraram a gravar os reactings e conhecendo o trabalho dela, eu tinha grandes expectativas sobre os produtos da marca. Antes de continuar a resenha, eu queria pedir gentilmente para você deixar o seu like, é muito importante para mim, compartilhe esse conteúdo com um amigo e, por favor, deixe aqui nos comentários também a sua opinião. Especialmente se você já testou este produto ou se você quer que eu teste algum outro produto da marca. Spoiler! Eu tenho alguns produtos deles. Eu comprei este Cleansing Oil quando eu vim para Portland em abril, porque aqui é mais barato, claro, do que na Europa. Mas para quem está me assistindo da Europa, vocês encontram o Natorion na NK Space, que é uma loja inglesa, mas eles entregam para o mundo todo. Inclusive, no site, eles também dizem que entregam para o Brasil. Eu nunca comprei com eles, então eu não sei exatamente qual é a experiência como consumidora, mas saibam que vocês encontram os produtos Natorion ou lá. E dentre os produtos que eu comprei da marca, eu estava muito animada e curiosa para testar este Cleansing Oil. Primeiro, porque eu amo os limpadores da base de óleo, como vocês devem estar cansados de saber, é a minha parte favorita na minha rotina de skin care. E segundo, por causa da tecnologia presente na formulação deste produto, que já já eu falo mais sobre ela. A marca apresenta o produto como um Cleansing Oil cremoso, por isso o nome Creamy. Ele é formulado com óleo de camélia fermentado, extrato de chá verde e uma mistura de óleos, que ajudaria a remover a maquiagem e o protetor solar, além das impurezas, com facilidade. Guardem essas informações. Ele foi desenvolvido para todos os tipos de pele, segundo a Natorion, peles secas, mistas, sensíveis, peles com condições específicas, inclusive peles propensas à acne. Ele não possui fragrância como outros produtos da marca, ele custa 20 dólares e vocês encontram na volumetria de 103 ml, o que eu achei um preço justo, de acordo com outros produtos da mesma categoria, comparando com a volumetria. O diferencial deste produto e o principal motivo por eu ter comprado ele foi a textura. Mas, Tamires, você acabou de dizer que comprou o produto por causa da tecnologia. E sim, a textura dele é o resultado de um processo muito interessante da formulação, ou seja, a tecnologia da formulação. Ele tem uma textura única de cleansing oil em gel, assim como os balms, quando aquecido nas mãos, ele se transforma em óleo. E ele é o primeiro óleo de limpeza da marca que utiliza a emulsificação de fase D, ou a D-Face Emulsification, que combina umectantes e óleos, além dos surfactantes e água. Essa tecnologia não é exclusiva na Turion, outras marcas também utilizam, mas ele é o primeiro produto da marca que tem esse processo de emulsificação em fase D. E, no geral, a emulsificação de fase D é um processo de baixa energia para fazer nanoemulsões que envolvem uma mistura de surfactantes com poliol, ou um poliol e uma pequena quantidade de água. O óleo é, então, adicionado e um gel é formado. Por isso, a textura dele é assim. É por causa deste processo de emulsão. Indo mais a fundo, explicando exatamente o processo de fase deste produto, provavelmente você sabe que eu amo detalhes e eu acho que eles fazem toda a diferença. Eu fiz questão de investigar todo o processo de fase deles e agora eu vou falar para vocês exatamente o que eles usaram. Tudo começa com o surfactante. Neste caso, eles usaram ésteres de açúcar. Então, é adicionado um ingrediente humectante e eles escolheram a glicerina como humectante para essa emulsão. Na sequência, uma alta concentração de óleo entra na mistura e, por fim, a água é adicionada, transformando a mistura em uma verdadeira emulsão e o resultado é essa textura em gel e lindíssima que o produto tem. Então, mais uma vez, a textura dele é por causa do processo de emulsificação do produto. Os ingredientes em destaque são o óleo fermentado de camélia, que é rico em antioxidantes devido à quantidade de vitaminas e polifenóis que ele possui. Por ser fermentado, ele teria uma melhor entrega na pele. Eu ainda preciso falar sobre ingredientes fermentados com vocês. Inclusive, deixem nos comentários se vocês têm interesse em saber sobre isso e se vocês querem uma explicação mais detalhada aqui no YouTube ou se eu posso fazer uma explicação mais enxuta para o TikTok. Ou vocês preferem no Instagram, enfim, digam o que vocês preferem. Mas a escolha do ingrediente fermentado é por causa dessa performance, além de ser calmante e super hidratante. No caso, a hidratação por oclusão, claro, porque ele é um óleo. Ele também conta com o extrato de chá verde. Só para vocês não se confundirem, no site ou até mesmo a Susan, quando apresenta o produto, ela fala que além do óleo de camélia, ele também tem o extrato de camélia. Mas esse extrato de camélia seria o ink name do chá verde, que é o Camellia Leaf Extract, que também é um ingrediente antioxidante, calmante, além de ser anti-inflamatório. Eu adoro chá verde em cosméticos, inclusive. Os óleos inclusivos por eles são óleos ricos em ácido linoveico, inclusive eu adoro um desses óleos, que é o óleo de jojoba, também o óleo de chia e moringa. Eu confesso que moringa, ele traz uma característica um pouco mais emoliente, nutritiva, para alguns cleansing oils, que geralmente não é a minha favorita, mas eu gosto muito do óleo em si. Já o óleo de chia eu achei muito interessante, inclusive eu não me lembro de cabeça nenhum cleansing oil que tenha o óleo de chia que eu tivesse usado. Então eu fiquei muitíssimo curiosa, por causa da textura, obviamente, a experiência sensorial, inclusive a escolha dos ingredientes. Além dos ingredientes em destaque, eu também quis destacar que ele possui ésteres de açúcar biodegradáveis, que são ingredientes naturalmente humectantes, maravilhosos para peles sensíveis. Antes de ir para a minha experiência de uso, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha expectativa com o produto, levando em consideração a lista de ingredientes, o descritivo do produto e também o fato da marca ser a marca da Suzaniara. Como eu disse, eu tinha grandes expectativas com os produtos. Eu já esperava essa textura em gel levemente mais densa, mais espessa e emoliente, mas eu esperava que fosse uma textura confortável, aquele tipo de gel que desliza facilmente pela pele ou como eles falam em inglês, glide on your skin. Eu realmente esperava que ele deslizasse com facilidade na pele. E isso é uma coisa que não acontece. Mesmo aquecendo o produto na pele, seguindo a recomendação do fabricante, eles recomendam de 8 a 10 segundos, ele não se torna um óleo completamente oleoso, se é que eu posso dizer assim, como os cleansing balms convencionais. Provavelmente, durante a aplicação, você vai imaginando que ele vai se transformando mais em óleo do que gel, mas não. Chega um ponto que ele realmente espalha na sua pele com essa textura gel muito mais perceptível do que óleo. Além disso, eu também esperava uma experiência sensorial incrível, mas mais uma vez, por ele não deslizar com facilidade na pele, não é tão incrível assim. Pelo menos no que diz respeito à espalhabilidade do produto na pele. Obviamente, eu também esperava uma excelente remoção de maquiagem, em se falando de Suzaniara, e por fim, um pós-enxágue agradável. Até mesmo pelo descritível do produto, eu realmente gostaria que ele tivesse esse pós-enxágue levemente perceptível. Aquele tipo de produto que após enxaguar, você sabe que usou ingredientes emolientes na pele, porque deixa a pele nutrida, hidratada, porém, com leve filme. Mas, infelizmente, a realidade foi diferente. Eu não sei se as minhas expectativas eram altas demais, ou se, de fato, eles poderiam ter entregado muito mais neste produto. Eu vou deixar vocês acompanharem agora a performance dele na minha pele, removendo a maquiagem. Quando eu uso o protetor solar com cor, ele tem uma remoção de maquiagem média. Mas, independente do que eu estiver usando nos meus olhos, ele sempre deixa resíduos. Especialmente, máscara de cílios, delineador e lápis para a área dos olhos. Mesmo a máscara de cílios, inclusive, não sendo à prova d'água. Se eu uso base, ainda que seja leve, provavelmente vocês sabem, todas as minhas bases são de coberturas leves e fluídas. Mas, mesmo assim, ele não remove totalmente, como vocês puderam ver. Eu também senti a necessidade de massagear o produto por muito mais tempo do que os cleansing oils convencionais, o que me faz crer que o que mais ajudou na remoção de maquiagem seria o atrito, ou seja, o fato de eu estar arrastando o produto na minha pele do que o produto em si. Até mesmo porque eu estou maquiada e se eu passar o meu dedo aqui agora, eu também vou retirar a maquiagem. Então, eu acredito que o atrito à técnica de arraste ajuda a remover muito mais a maquiagem do que o produto em si. Outra questão importante é o residual. Como eu disse, eu esperava que ele deixasse um residual, um leve filme na pele, mais uma vez, por causa da fase de emulsificação do produto. Inclusive, esse foi um dos objetivos da marca, que ele realmente deixasse a pele nutrida no pós-enxágue. A Susan, inclusive, fala isso. Porém, eu esperava que o filme que ele deixasse não fosse tão significativo. Provavelmente, se você assiste as minhas resenhas de cleansing oils e balms, acidualmente, você sabe que eu me importo muito com o pós-enxágue. Dos cleansing oils e balms, eu até reclamo quando o cleansing oil deixa a pele super seca, como se você não tivesse aplicado nada, porque realmente eu gosto de um leve filme na pele. Eu acho que traz uma experiência sensorial muito rica. Porém, o filme que ele deixa é muito substantivo, a ponto de você tocar a pele e se questionar será que eu enxaguei o produto direito, sentir realmente o produto na pele. E se incomodar se você não quiser fazer a dupla limpeza, porque você vai questionar será que os próximos produtos que eu usar na minha pele vai realmente fazer algum efeito? Porque o filme dele, mais uma vez, é muito perceptível. Então, o Double Cleanse para esse produto é indispensável. E eu ouso dizer que até mesmo para peles secas e maduras, ou seja, ele realmente deixa um residual muito significativo. Um ponto muito interessante é que a maioria das resenhas que você encontra dele lá no TikTok, porque aqui no YouTube, inclusive, não tem muitas resenhas dele, as pessoas sempre usam aquela esponja de microfibra removedora de maquiagem para ajudar na remoção do produto, o que me leva a crer que, sim, ele deixa esse residual tão substantivo que as pessoas preferem a remoção mecânica, não só contando com o cleanser para a remoção dele. Eu realmente não esperava essa performance deste produto. Eu amei a experiência de uso, eu achei a textura lindissississíssima. Realmente, é uma textura muito bonita, porém, não é uma textura única. Inclusive, eu tenho outros cleansing gellies que eu já usei, alguns eu já resenhei para vocês, como, por exemplo, o Milk Jelly Cleanser de Glossier, o Royal Tulip Jelly, que é de uma marca holandesa, a Blum Effect. Eu trouxe resenha dela lá no Instagram e no TikTok, mas eu me arrependo muito de não ter feito a resenha dela aqui no YouTube. Eu cheguei a falar sobre os produtos de Blum Effect no vídeo de acabados que não acabaram, mas eu vacilei de não ter trazido para cá e eu digo que eu me arrependo porque a marca tem um conceito bacana, o propósito dos produtos também são interessantes, mas na época eu reprovei todos os produtos que eu usei, inclusive esse cleansing oil. Não sei se eles reformularam, mas eu realmente não consegui nem acabar porque o residual dele era muito, 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 muito perceptível. Levando em consideração, o cleansing jelly dele se assemelha muito ao de Nitorium, tanto a cor como a textura e até a performance. A única diferença é que Blum Effect vem em um vidro, a marca tem um posicionamento de marca de luxo, inclusive os preços também são de marca de luxo. E Nitorium vem no tubo, mas eles são realmente muito parecidos. Blum Effect também vende aqui nos Estados Unidos, inclusive a extensão da marca é aqui porque a dona morou aqui por muitos anos. E de repente, se vocês quiserem, eu posso até trazer resenha dele, posso pensar em uma forma de resenhá-lo, já que eu já não tenho mais o produto em si. Mas enfim, além de Royal Tulip Cleansing Jelly, eu também incluiria o Squalene Cleanser de The Ordinary porque ele também tem a textura similar com o Nitorium, mas ele é muito mais creamy do que jelly, do que Nitorium, tá? E outro produto que eu ainda não testei, mas está na minha wishlist, é o Rewind Cleansing Jelly de Crave Beauty, que eu amo os poucos produtos que eu já testei de Crave, inclusive o cleanser deles, o Matcha Hemp Cleanser, é um dos meus favoritos ever. Eu amo aquele cleanser, mas eu ainda não comprei o Cleansing Jelly. Ele também vem em tubo, tem a textura muito parecida aos olhos, mas ele não tem a mesma fase de emulsificação, então eu acredito que ele tenha uma performance diferente. Inclusive, acredito e espero. Eu quis trazer a comparação desses produtos, primeiro porque quando o Fermented Camellia Cream Cleansing Oil foi lançado, a minha DM lotou de mensagens, vocês falando, tá, tá, poxa vida, veja só que cleansing oil inovador, eu já tinha resenhado tantos outros cleansing oils com essa mesma textura, inclusive, eu vou deixar o link de todos os vídeos aqui no box de descrições, caso vocês ainda não tenham assistido, recomendo muito, inclusive, até mesmo pra vocês fazerem esse próprio comparativo. E segundo, porque eu achei muito curioso que tendo a mesma textura, eles tiveram performance similares. Eu, mais uma vez, esperava um pouco mais da performance dele, inclusive, Nitorium tem também o Cleansing Balm, eu confesso que eu estou mais animada pra testar o Cleansing Balm, porém, tem um pontinho de Nitorium dos produtos que eu já testei, porque como eu disse, eu tenho outros produtos, que eu não esperava, que é a questão de eles não conterem fragrância. Eu entendo que muitas pessoas têm alergias, inclusive, eu quero saber genuinamente de você, você prefere cosméticos com ou sem fragrâncias? Eu sempre faço essa pergunta lá no Instagram, mas eu acho que eu falho aqui no YouTube, porque eu, Tamiris, particularmente, amo fragrâncias em cosméticos. Cosméticos de luxo, provavelmente, se você usa, você sabe, eles trazem fragrância, porque a fragrância, ela não só traz a experiência olfativa, como também ela agrega muito pra experiência de uso. E eu amo cosméticos com fragrâncias. Mas eu entendo, obviamente, que não são todas as marcas que acertam nas fragrâncias, tem muitas marcas que até sobressaem, né, que a fragrância pode ser até agradável, mas eles colocam uma concentração tão alta que já não deixa o produto tão agradável assim. E eu sei que tem pessoas que têm alergias, mas, por exemplo, Naturion também tem produtos corporais e todos sem fragrância, gente. Então, assim, a nossa pele do corpo é muito mais resistente do que a nossa pele do rosto. Geralmente, cosméticos corporais, especialmente dos tipos de Naturion, que são cosméticos de enxágue, eles trazem ali a fragrância só pra experiência de uso mesmo. Eles não ficam por muito tempo na pele. Mesmo assim, Naturion não tem. Eu confesso que esse produto aqui com fragrância traria uma outra experiência muito mais agradável que talvez até eu perdoaria ali um pouco as falhas dele em relação à performance. Ou não perdoaria, não. Mas agregaria, sabe, gente? Então, eu quero saber também genuinamente aqui a opinião de vocês. No mais, eu recompraria o produto se eu não tivesse nenhuma outra opção e precisasse de uma opção rápida, né, por encontrar com facilidade em diversas lojas naturion é vendida em Target. Outro motivo que eu fiquei muito orgulhosa de Suza. Eu genuinamente fico muito feliz quando eu vejo pessoas do digital alcançando outras proporções e os seus produtos sendo vendidos em lojas físicas. É muito significativo pra uma mulher. Inclusive, Suza Niara vai estar em um dos meus How She Did It, que é uma série aqui no canal onde eu conto como mulheres empreendedoras construíram seus impérios na indústria cosmética. E, de novo, eu fico muito feliz por ela, mas eu acho que tem algumas coisas aí que podem melhorar. Talvez eles se preocuparam muito na emulsificação, que é belíssima, lindíssima, como vocês puderam ver, mas eu sinto que eles falharam na performance. Pode ser só a minha experiência de uso? Pode ser. Se você tiver o produto, comenta aqui com a gente qual foi a sua experiência, que eu quero muito saber. Eu tenho certeza que pode ajudar também outras pessoas a decidirem se compram o produto ou não. Beijo grande, fiquem com Deus. Let's go together. Bye, cuidando da tua pele. Não se esqueça do protetor solar. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Se vocês quiserem também alguma coisa específica aqui pro YouTube, deixem aqui nos comentários também. Inclusive, gente, cadê vocês aqui no YouTube? Por favor, não me abandonem, não me deixem falando sozinha. Vocês sumiram daqui. Tô morrendo de saudade de vocês. Eu estava morrendo de saudade de gravar vídeos. Inclusive, eu tô mais sumidinha por causa disso, porque eu tenho me dedicado muito tanto pro Instagram quanto pro TikTok. E eu conto com vocês também por lá, mas nunca, jamais, em hipótese alguma, eu vou abandonar vocês aqui no YouTube. Tá bom? Beijo, gente. Tchau. Falei demais, meu Deus.